Neste vídeo, vamos conhecer as 10 pessoas com os menores percentuais de gordura corporal de todos os tempos. Como eles alcançaram esses feitos extremos? Quais são os segredos por trás desses corpos impressionantes? Fique ligado e prepare-se para se surpreender com essas histórias de disciplina, genética e, é claro, muita dedicação. Em décimo lugar, Frank Zane. Frank Zane foi uma figura icônica na era de ouro do fisiculturismo, reconhecido por possuir um dos físicos mais impressionantes de todos os tempos no Mr. Olimpia. Conhecido como o deus do culturismo clássico, Zane se destacava por seus ombros largos, cintura fina e musculatura harmoniosa, que lembrava uma escultura grega. Sua assinatura era o famoso vácuo abdominal, um visual que se tornou um marco entre os fisiculturistas da época. Durante sua carreira, Zane conquistou o título de Mr. Olimpia por três vezes e, em 1968, obteve a vitória no Mr. Universe, tornando-se uma das poucas pessoas a derrotar Arnold Schwarzenegger em competições. Nos anos 1970, Zane foi considerado um dos fisiculturistas mais magros da época e uma das figuras mais influentes da história do esporte. Frank Zane não se destacava por ser um homem de grande porte. Com uma estrutura naturalmente magra e menor em comparação aos competidores mais robustos, ele se diferenciou por meio da dedicação e trabalho intenso, alcançando o auge do fisiculturismo de sua época. Seu sucesso inspirou muitos atletas com características semelhantes, trazendo-lhes esperança e confiança. Zane também teve um impacto duradouro ao defender a importância da estética e da proporção no fisiculturismo. Em suas palavras, embora a massa muscular tenha um papel importante, não deve sacrificar a simetria e a proporção, influenciando gerações de atletas a valorizar o equilíbrio corporal. Mesmo com o passar dos anos, Frank Zane continuou praticando o que pregava, mantendo-se em excelente forma. Sua taxa de gordura corporal frequentemente ficava entre 6% e 7%, exemplificando o verdadeiro significado da musculação. Disciplina, dedicação e equilíbrio. Ele deixou um legado que vai além dos troféus, ensinando que o fisiculturismo é mais do que tamanho. Em nono lugar, Hamdullah Aykutlu. É alguém que persegue seus sonhos com determinação e esforço incansável. Durante a década de 1990, Hamdullah destacou-se como fisiculturista profissional. Em 1993, sua participação no prestigiado Mr. Olympia, exibindo linhas musculares impecáveis, fez com que seu nome se tornasse amplamente conhecido na comunidade do fisiculturismo. Apesar de ter se aposentado posteriormente devido a questões físicas, Hamdullah continuou participando de competições amadoras. Com uma impressionante taxa de gordura corporal de apenas 6%, ele ostenta músculos extremamente definidos. Entre suas características mais marcantes está o glúteo máximo, cujos músculos são tão firmes que formam um ângulo quase reto, o que lhe rendeu o apelido carinhoso de Bob Esponja entre os fãs. Até hoje, Hamdullah mantém seu corpo em excelente forma, com músculos fortes e bem esculpidos. Em oitavo lugar, Greg Kovacs. Você já assistiu a série de super-heróis da Marvel? Conhece o Hulk do filme, O Gigante Verde? Isso te impressiona muito? Talvez você não tenha parado para pensar que, na vida real, existe alguém com um corpo semelhante. O fisiculturista canadense Greg Kovacs, por exemplo, tem uma estrutura que lembra o Hulk. Ele é imenso, com quase 2 metros de altura e músculos em todo o corpo. Sua taxa de gordura corporal chegou a 6% e sua massa muscular superou os 180 quilos em seu pico. À medida que envelheceu, Greg começou a aumentar deliberadamente sua gordura corporal. Ele compartilhou suas ações com outros fisiculturistas e com o público, explicando que o verdadeiro significado da musculação não é apenas se cobrir de óleo e bronzeado para fazer poses heróicas no palco. Para ele, o verdadeiro propósito da musculação é superar desafios, moldar o corpo da maneira que você deseja e se sentir satisfeito com ele. Greg acredita que, com o contínuo crescimento da cultura do fisiculturismo, cada vez mais pessoas se juntarão a essa jornada. Em sétimo lugar, Rich Gaspari. Nos anos de 1980, Rich Gaspari se destacou como uma lenda do fisiculturismo na década seguinte. Conhecido por sua simetria e equilíbrio, ele se tornou famoso não só pelos seus músculos impressionantes, mas também pelos glúteos estriados e fora do comum. Gaspari conquistou o primeiro Arnold Classic e foi vice-campeão em três edições do Mr. Olympia. Em sua estreia profissional, Rich surpreendeu os juízes ao exibir seus glúteos estriados, o que lhe permitiu superar a desvantagem e ganhar a competição. Ele se tornou o primeiro fisiculturista a ter músculos glúteos tão definidos. Em uma entrevista, Gaspari revelou que seu percentual de gordura corporal costumava variar entre 5% e 8%. Atualmente, aos 59 anos, Rich Gaspari é um ícone do fitness. Após se aposentar, ele passou a compartilhar seu conhecimento de musculação com seus fãs, especialmente através das redes sociais. Recentemente, ele compartilhou planos de refeições e enfatizou a importância da nutrição no sucesso da musculação. Gaspari afirmou, para ter sucesso na musculação, 80% depende da dieta. Em sexto lugar, Helmut Strebel. Helmut Strebel nasceu em uma família comum na Europa e desde criança foi influenciado pelos familiares a se interessar por esportes. Sempre teve o desejo de manter uma boa forma física, embora na época não imaginasse que um dia se tornaria uma das pessoas com o menor percentual de gordura corporal do mundo. Atualmente, com 47 anos, Helmut trabalha como operário da construção civil e pratica exercícios físicos há mais de 30 anos. Sua autodisciplina é notável e ele segue rigorosamente seu plano de treinamento, independentemente das condições climáticas. Além disso, é muito detalhista em relação à sua alimentação, rotina diária e descanso. Ele se alimenta de seis refeições por dia e segue estritamente uma dieta com baixo teor de gordura e alta em proteínas, o que contribui para a sua impressionante taxa de gordura corporal de apenas 4%. Helmut também dedica-se ao treinamento intenso, inclusive com foco nos músculos das costas e no desenvolvimento de um 6-pack. Em quinto lugar, Guk Young Lee. Com o crescimento da internet e das mídias próprias, o mundo inteiro passou a se conectar de forma variada, migrando rapidamente para as telas de dispositivos eletrônicos. O setor de fitness e musculação seguiu essa tendência nos últimos anos, compartilhando fotos impressionantes de seus físicos em diversas plataformas sociais. No entanto, com as possibilidades de edição de imagens e manipulação de dados, muitas pessoas têm se tornado céticas quanto à autenticidade dessas publicações. No entanto, a modelo fitness sul-coreana, Lee Go-Ying, é um exemplo que se destaca pela sua autenticidade. Diferente de muitos fisiculturistas que reduzem o nível de gordura corporal para cerca de 4% apenas durante as competições. Graças a um regime de treinamento intenso, realizado duas vezes ao dia, e a um controle rigoroso da dieta, ela manteve consistentemente uma taxa de gordura corporal inferior a 4% por três meses consecutivos. Sua impressionante autodisciplina é uma verdadeira inspiração e prova de sua dedicação ao esporte. Em quarto lugar, Ronnie Coleman Ronnie Coleman, natural do Texas, Estados Unidos, é um renomado fisiculturista profissional. Sua trajetória no mundo do fisiculturismo começou em 1990, quando participou de sua primeira competição, o Mr. Texas Bodybuilding Contest. Com uma performance impecável, ele conquistou o primeiro lugar e deu início a uma carreira repleta de vitórias em diversos torneios. O segredo por trás de seu sucesso é um regime de treinamento extremamente rigoroso. Quem conhece sua rotina de exercícios sabe que ele treinava seis dias por semana, focando em dois grupos musculares diferentes a cada dia. Assim, em apenas uma semana, cada grupo muscular recebia pelo menos dois estímulos intensos. Seus treinos eram caracterizados por um número elevado de séries, com uma frequência e volume impressionantes, resultando em uma rotina de alta intensidade. Em entrevistas, Rony chegou a afirmar que, mesmo fora de temporada, seu percentual de gordura corporal nunca ultrapassava 5%. Em seus momentos de pico de forma, ele alegava atingir um índice de gordura corporal tão baixo quanto 0,33%. Essas declarações, porém, suscitaram dúvidas. Especialistas em fitness e medicina indicam que, do ponto de vista médico, um percentual de gordura tão baixo é fisicamente impossível para o corpo humano. Analisando vídeos e fotos de Rony em competição, especialistas acreditam que seu percentual de gordura corporal durante a temporada era de aproximadamente 3% a 4%. Mesmo assim, esse é um número extremamente impressionante, especialmente considerando o tamanho e a definição muscular de Rony. Poucos fisiculturistas conseguem manter músculos tão volumosos e um percentual de gordura tão reduzido. Em terceiro lugar, Andreas Munzer. Andreas Munzer foi um famoso fisiculturista austríaco, conhecido por ser o homem com o menor percentual de gordura corporal do mundo. A máxima, sem dor, sem ganho, se aplicava perfeitamente à sua filosofia de vida. Como muitos fisiculturistas da época, Andreas via Arnold Schwarzenegger como um ídolo e inspiração em sua carreira. Ele se impunha a uma rotina de treinos extremamente rígida e demonstrava grande capacidade de suportar dificuldades e sacrifícios. No entanto, talvez movido por uma ambição desenfreada pelo sucesso, Andreas decidiu seguir um caminho arriscado, recorrendo ao uso de substâncias externas para otimizar seu desempenho. Embora essas substâncias tenham ajudado Andreas a alcançar menos de 3% de gordura corporal e uma definição muscular impressionante, os efeitos colaterais não demoraram a surgir. O uso excessivo sobrecarregou severamente o seu fígado, resultando tragicamente em falência múltipla de órgãos. A história de Andreas Munzer acabou servindo de alerta para muitos outros fisiculturistas, levantando questões importantes. Vale a pena sacrificar a saúde em busca de um corpo perfeito e linhas musculares impecáveis? Em segundo lugar, Tom Staniford. Nem todos os casos de baixa gordura corporal são resultado de condicionamento físico. Por exemplo, você já ouviu falar da síndrome MDP. É compreensível que não conheça, pois se trata de uma doença extremamente rara, com menos de 15 casos registrados em todo o mundo. A característica clínica mais marcante dessa condição é a perda completa da gordura subcutânea, levando a níveis de gordura corporal extremamente baixos, quase a 0%. Porém, essa situação não é positiva. Os pacientes enfrentam não só os desafios da doença em si, mas também a discriminação da sociedade, o que afeta profundamente sua qualidade de vida. Apesar das dificuldades, Tom Staniford, que vive com essa síndrome, construiu uma trajetória de vida excepcional e inspiradora. Morador da Inglaterra, Tom sempre foi muito magro e tinha pouca força, o que dificultava sua participação em atividades físicas cotidianas. No entanto, ele nunca desistiu de seu amor pelo ciclismo. Com perseverança diária, Tom superou suas limitações e alcançou o status de ciclista profissional. Além disso, ele conquistou o título de campeão do British Tendent Cycling Tour, provando que determinação e coragem podem superar grandes obstáculos. Em primeiro lugar, Lizzie Valaskas. Após conhecer os oito fisiculturistas de corpos esculpidos e o caso de um paciente com MDP, é provável que você já tenha uma compreensão básica sobre os riscos da gordura corporal extremamente baixa. Contudo, além do exercício extremo e das doenças como a MDP, existe outra condição que pode levar os humanos a perderem praticamente toda a gordura corporal. A doença MPL. A MPL, também chamada de Síndrome da Lipodistrofia, é uma condição congênita raríssima. Os pacientes com essa doença enfrentam não apenas a perda severa de tecido adiposo, mas também uma redução significativa da massa muscular. Assim como os pacientes com MDP, eles têm uma aparência extremamente magra. No exemplo mais marcante dessa condição, temos Lizzie Velasquez. Lizzie, que sofre de lipodistrofia, é uma palestrante motivacional renomada, ativista social e autora de livros. Durante sua infância e juventude, a MPL fez com que seu corpo fosse incapaz de reter gordura, obrigando-a a comer a cada 15 minutos e realizar cerca de 80 refeições por dia, para manter o nível de energia necessário para suas atividades. Mesmo com uma ingestão diária entre 5 mil e 8 mil calorias, Lizzie nunca pesou mais do que 27 quilos. Em casos extremos, seu percentual de gordura corporal chega a 0%, algo impossível de ser alcançado por indivíduos saudáveis. Essa condição única resultou em muita discriminação e bullying durante sua vida, mas Lizzie nunca se deixou abater. Em vez de se lamentar, ela enfrentou as adversidades com determinação e coragem. Ao crescer, Lizzie escreveu, em parceria com sua mãe, o livro Escolha a Felicidade, que incentiva os leitores a valorizarem suas habilidades únicas e a não se sentirem inferiores por serem diferentes. Ela também fez um inspirador discurso no palco do TED, alcançando milhões de visualizações no YouTube e encorajando pessoas que enfrentam dificuldades semelhantes. Lizzie tornou-se uma heroína para muitos, não apenas por superar os próprios desafios, mas por ser um exemplo de força e resiliência. Em uma história chamada de A Mulher Mais Feia do Mundo, Lizzie respondeu com confiança e coragem, mostrando ao mundo o poder da autoconfiança e da superação. Sua história é um exemplo de que, com determinação, é possível transformar adversidades em força. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo!